Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Estou com o HB20 aqui hoje galera, vou mostrar para vocês o barulho de suspensão que deixa o cliente doido e para achar às vezes não é tão simples. Nós colocamos esse carro aqui no elevador, esse HB20 aí é bonito hein, bacanaço. Eu vou mostrar para vocês aqui, gira a direção por favor, olha o barulho que ele está fazendo, olha. Beleza, obrigado. Agora como que a gente vai identificar de onde está vindo esse barulho galera? Como está girando o carro e ele está fazendo barulho, eu vou fazer o seguinte, primeiro vou tirar aqui o terminal de direção para ver se o barulho é na caixa de direção, porque aí vai isolar a parte da direção dos amortecedores. Se o barulho permanecer, o problema vai ser aqui dentro da caixa de direção, naquelas buchinhas que tem lá. A gente não mexe aqui na oficina, tá? Por enquanto, se o barulho sumir, nós vamos desmontar a torre do amortecedor para ver se o barulho está aqui no coxinho do amortecedor da parte de cima, ou se está na bieleta, a gente vai dar uma olhada depois nessa parte aqui. Onde pode dar barulho aqui galera? Normalmente no coxinho do amortecedor que fica lá em cima tem que tirar toda a torre, e aqui na barra estabilizadora também pode dar um barulhinho desse. Mas normalmente é no coxinho do amortecedor que dá o barulho quando gira a direção, tá? E aproveitando aqui também galera, nós vamos fazer a troca de óleo desse carro, hein? Ele vai vir fazer uma revisão básica, mas relativamente grande. Nós vamos trocar aqui ó, óleo, colocar aqui o óleo 530, específico do carro, tá? Da Shell. Vamos trocar filtro de ar, filtro de combustível, filtro de cabine, filtro de óleo do motor, filtro de combustível, óleo. Bom dia meu irmão, beleza? Beleza? Filtro de óleo, filtro de combustível, filtro, esse aqui eu acho que é o filtro de ar do motor, e filtro de cabine, beleza? Todos os filtros nós vamos colocar aqui Vega, Vega está vindo com a qualidade do filtro muito bacana, tá galera? Ah, agora detalhe, vamos ver que ano que é esse carro, para mostrar para vocês qual o filtro que ele utiliza, tá? Deixa eu ver se aqui na beiradinha dele está falando. Ó, é 2015, HB20, 3 cilindros, 2015, agora vamos ver aqui o modelo dos filtros. Modelos dos filtros, hein? JFA OK16, esse aqui é o Vega, e qual que é o Tecfil? ARL 2338, aqui nós colocamos a tabela da Tecfil junto, galera, porque às vezes é mais fácil procurar por ela. Filtro de cabine ACP972, filtro de combustível, ó, esse aqui já não tem o código da... Do Tecfil não, da Vega é o FCI 1630, e aqui é o Uni05, filtro de óleo do motor, beleza? Então nesse carro aqui, ó, nesse momento nós vamos fazer o seguinte, trocar o óleo dele, e vamos ver qual que é o barulho que está dando ali no terminal de direção, se é da parte de direção, ou se é da parte ali da suspensão do carro, se é dos amortecedores. Aqui, ó, já retiramos essa parte do terminal de direção. Lembrando, galera, que teste que você pode fazer aqui pra ver se ela está com defeito aqui nessa parte da direção do carro? Primeiro você levanta o terminal e vê se ele tem um pouco de resistência ao cair. Esse aqui está dando um pouquinho de resistência. Se ele estivesse caindo direto, se fosse muito mole, você pode pegar ele e balançar de um lado pro outro pra ver se está com folga. Esse aqui não tem, ó, o terminal de direção aqui está com um pouquinho, está começando a ficar um pouquinho mole, mas não está com folga. Agora vamos dar uma olhada nessa parte aqui, ó. Vou pedir pra girar o volante. Se girou o volante, fez barulho, o problema vai estar aqui no terminal, na caixa de direção. Se não fizer barulho, o problema pode estar aqui no amortecedor. Aí eu vou girar ele aqui manualmente. Gira o volante um pouquinho, por favor, pra direita e pra esquerda. Ó, acabou o barulho, hein? Então a caixa de direção não tem nada. Agora vamos dar uma olhada nesse lado de cá. Ó, está até duro, viu, galera? Vamos fazer mais um teste aqui? Vou tirar a bieleta do carro pra ver se o barulho vem aqui da barra estabilizadora ou se realmente está vindo lá do coxinho. Assim, fazendo dessa forma, a gente consegue ir eliminando as possibilidades de onde está com defeito no carro. Lembrando, galera, aqui tem mais um problema, ó. O pivô desse carro aqui na beiradinha, ele está rasgado. Então vamos eliminando aqui as possibilidades aos poucos. Olha aqui, ó. Eu acho que tem defeito aqui no... Está aqui na parte do freio aqui, hein? Mas vou dar uma olhada depois. Primeiro vamos achar barulho do carro. Ah, galera, achamos defeito aqui, hein? Possivelmente, possivelmente, ainda tem uma peça pra testar aqui, é o pivô. Mas aqui, ó. Tiramos a bieleta do carro. A bieleta está isolada. Deixa eu mexer aqui, ó. Olha a barulheira que está aí. Normalmente, quando acontece isso aqui, o problema é lá no... No... No coxinho do amorte... No coxinho do amortecedor. O negócio está ficando feio, viu, galera? Estou começando a embolar as palavras aí. Então só que eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou trocar o óleo desse carro. Nós vamos fazer a revisão que é necessária nele primeiro. E depois nós vamos partir pra... Pra verificar esses amortecedores. Nós vamos desmontar ele. Agora eu vou mostrar pra vocês que bacana... Que o cliente mandou pra gente aqui. Ele trouxe o carro pra fazer a revisão. Olha pra vocês verem que coisa bacana, hein? Ele falou comigo o seguinte, aqui, olha. Quero fazer essa revisão aqui. Já deixou tudo anotado. Troca do óleo do motor. Que é o Shell 530, 3 litros. Troca do filtro de óleo. Tudo isso aqui, ó. Combustível, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha a regulagem de válvulas. Revisão da suspensão dianteira e traseira. E ver ele ficar barulho no pedal da miliagem. Isso que está dando muito pouco. Mas ele me falou o seguinte. Tampar a placa aqui, né? Mas já deve ter aparecido. Amortecedores que possivelmente estão com defeito. Traseiro direito e dianteiro esquerdo. E é justamente o dianteiro esquerdo que está fazendo essa barulheira. Muito top, né? Quando o cliente já te passa o que está com defeito, te facilita milhões, hein? Milhões de horas no dia, né? É desse jeito. Gente, olha, galera. Fazer o teste aqui mais uma vez. Mas tem dois defeitos aqui, hein? Teste no escurinho. Vamos ver se dá pra enxergar isso aqui, ó. Vamos balançar primeiro aqui a haste do amortecedor. Pra vocês verem aqui. O pivô já está solto, tá? Mas o primeiro barulho. Dá uma lançada aí, por favor. Aí, ó. A coxinha do amortecedor, então, está lascada. A parte de cima. Agora, olha o pivô aqui embaixo, galera. Aqui está solto também, hein? Dois defeitos, hein? Complicado. É, galera. Não consegui nem completar o vídeo aqui na oficina. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Nós compramos aqui as peças pro HB20. Elas ainda não chegaram. Tem algumas peças, galera, que a gente não consegue achar a ponta entrega. É um pouco mais difícil de achar. Mas a gente encontra, tá? Nós temos muitos distribuidores. Normalmente, a gente encontra. Então, a gente está aguardando aí chegar a peça. Chegou aqui um Fiat 500. Quem lembra desse Fiat 500 aí? Que já passou várias vezes aí no canal. Esse carro veio pra trocar correia dentada. Fazer uma pequena revisão. E esse carro, galera. Pra vocês verem que coisa muito louca. Eu acho que ele, da última vez que trocou a correia dentada dele pra essa vez, não rodou 20, 25 mil quilômetros. Ele rodou pouco. Só que já tem seis anos que nós trocamos a correia dentada desse carro. Pra vocês verem como o tempo passa rápido, né? Seis anos que nós trocamos a correia dentada dele. Trocamos correia dentada, bomba d'água, válvula termostástica. Na época, acho que trocou válvula termostástica. Tensor, trocou tudo. Fizemos a limpeza do sistema de arrefecimento. Colocamos aditivo novo. Tudo bacana e estava até agora dessa forma. Então nós já aproveitamos essa oportunidade. A cliente conseguiu parar o carro. Trocamos mais uma vez a correia dentada. Tensor, bomba d'água. Só a válvula termostástica que a gente não trocou. Ela fica do outro lado. Esse aqui está equipado com motor 1.4 Fire Evo. E vamos colocar aditivo no próximo dia útil pro carro ficar fino. Já colocamos óleo nesse carro. Já trocamos o óleo dele. O óleo, filtro de óleo. O carro está todo bacana. É um carro que está quase que impecável, viu galera? É um carro que quando essa cliente fala assim, olha Darlene, eu acho que a família cresceu demais, vou trocar o carro. Na hora, antes dela fechar a boca, eu já coloquei o dinheiro na conta dela. Esse carro eu quero ficar com ele. Mas não vai ser pra mim não, vai ser pra minha esposa. O carro é bonito, o carro é top. Mas pra mim eu acho ele um pouquinho pequeno. Eu queria um carro um pouco maior. Mas é um carro muito top, galera. É um carro muito bacana. Beleza, até mais. Fique com Deus. Então, nós fizemos a manutenção no Fit 500. O HB20 estava guardando peça. E eu tive uma tristeza aqui hoje, galera. Tem um inscrito do canal, trouxe um carro pra cá. O carro dele parece que tinha queimado a bomba de combustível. Cheguei aqui na oficina. Pra vocês verem como funcionam as coisas. Eu prefiro que o cliente não fique na oficina durante os testes, tá? Porque os testes são demorados, a oficina é pequena. Não tem como acomodar aqui direito. E eu prefiro que a pessoa vá pra casa, a gente trabalhe tranquilo aqui. Filma, mostra pra ela como foi depois. E ela recebe o carro e fica tudo bacana. Só que esse cliente veio de um bairro um pouco mais distante aqui da oficina. Eu falei com ele, olha, será que é só bomba de combustível? Vamos fazer um teste aqui. Se for coisa simples, a gente já te entrega o carro. Retomando o raciocínio. Fala a verdade, eu nem lembro o que eu estava falando, galera. Mas o fato é esse. Tem alguns carros que a gente encontra peça fácil, outros não. E esses carros estão parados aqui pra poder dar manutenção. O Fiat 500, nós vamos entregar ele amanhã. Não precisou trocar tanta peça nele, tá? Foi um carro que a revisão dele tá muito em dia e a cliente roda muito pouco no carro. Então a manutenção chega a ser mais simples. Embora seja um carro que já tá com a idade começando a ficar mais avançada, é um carro 1.4, motor Fire Evo. É relativamente tranquilo. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Ah, eu tava falando do Celta, né? O Celta, galera. O Celta foi um negócio muito triste. O cliente tava aqui na oficina. Eu comecei a fazer os testes pra ver se eu identificava algum efeito. Achando efeito em sensor de temperatura. Eu tava mostrando menos 34 ou 35 graus. Mas tirei a sensação de temperatura, fui comprar outro. Não achei a sensação de temperatura. Do Celta, hein? Achei um que não servia no carro. Aí eu falei o seguinte. Vou fazer outro teste. Vou pegar um outro scanner, fazer um outro teste no carro. Voltei com sensação de temperatura. No que eu voltei, a temperatura mostrou bacana. Falei, poxa vida. Voltou a temperatura bacana. Vou refazer os testes de novo. Fui bater a chave do carro. Quem disse que o carro queria ligar? Nem da partida o carro queria, galera. Ele travou praticamente o motor de partida. Aí vai eu tirar o motor de partida, fazer limpeza, lubrificação, aquele negócio todo. Perdi a parte da tarde inteira. Fiz a limpeza, lubrificação, coloquei o motor de partida no lugar. Voltou a dar partida, mas o carro até então também não está funcionando. Então no próximo dia útil eu vou fazer teste nesse carro. Vou ver o que está acontecendo com ele. Se o problema pode ser uma bomba de combustível. Será que esse carro não está dando um problema mais grave de motor e acabou dando uma coincidência? É uma possibilidade. Mas a gente nunca vai saber. Eu vou ter que fazer teste para saber o que está acontecendo. Mas o que eu queria falar com você é o seguinte. Eu costumo não... Eu peço o cliente para ir para casa normalmente. Falo assim, não, vai para a sua casa, eu vou fazer os testes aqui e te falo o que está acontecendo depois. Esse cliente estava aqui e foi bom que ele viu esse defeito acontecer. Nós tiramos um sensor, colocou o sensor no lugar e o carro parou de dar partida. Coisa horrível, viu galera? É uma situação tão ruim que se o cliente, dependendo da pessoa, é claro, esse cliente, como ele é inscrito no canal, ele já deve saber como é o funcionamento nosso aqui e não vai ter tanto problema. Mas dependendo se a pessoa não te conhece, se a pessoa não tem ideia do seu serviço, ela pode achar que você inventou um defeito. Pode falar o seguinte. Não, o carro foi para aí, estava com o motor de partida funcionando. Você está inventando isso aí? É mentira. Complicado, né? Mas aconteceu, ele estava aqui na oficina, aí sim eu falei com ele, olha, vai para casa, não tem jeito, vou ter que fazer esse teste aí, vai demorar. Tem que tirar o motor de partida. Mas o serviço já está feito, o motor de partida já está no lugar. Agora, no próximo dia útil, eu vou testar para ver o que está acontecendo com esse carro. Se é um problema de bomba de combustível, se é um problema de temperatura, o que está acontecendo com ele. Vou mostrar tudo para vocês no próximo vídeo, tá? E possivelmente também vai chegar as peças do HB20. Vou mostrar para vocês aí, troca do amortecedor e do pivô dele. Vai ser um vídeo muito top. Então não perde o próximo vídeo não, senão você vai ficar sem saber como consertar e como resolver esses probleminhas pequenos aí do dia a dia de uma oficina mecânica. Um grande abraço aí. Você está bom? Beleza, beleza? E aí